Vejo tanta gente a te buscar A contemplar tua face e te chamar de mãe Há uma luz que brilha em teu olhar É a luz que fez morada no teu ventre, mãe Estrela da igreja, esposa de José Tento a intercessão e confio, eu tenho fé Ave Maria Somos filhos teus Ave Maria Mãe da igreja, mãe de Deus Penso que seria não te conhecer A falta que faria não te chamar de mãe Se às vezes te reclamo, vem me ver Não estás ausente, mas eu sinto de ti Mulher da ternura Do cuidado e da proteção Teu silêncio ensina a escutar a voz do coração Ave Maria Somos filhos teus Ave Maria Mãe da igreja, mãe de Deus Ave Maria Somos filhos teus Ave Maria Mãe da igreja, mãe de Deus